No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo A Padaria da Bonnie Meu Deus Jazz Ghost, mas que gráficos mais fofinhos e kawais tem esse jogo? Olha só, esse jogo tem ursinho, guaxinim e até mesmo um porquinho muito fofo Calma meu parceiro, calma, porque esse aqui é um daqueles jogos meu amigo Nada é o que parece, você tá vendo essa coisa fofinha aqui? Fica assistindo esse vídeo, só aguarda pra você ver o bagulho começar a ficar louco Bonnie limpa o chão e tira a poeira da janela Hoje vai ser mais um grande dia Os clientes já estão começando a fazer fila fora da sua padaria Ela abre a porta e eles adentram Ela olha pra multidão com um largo sorriso Não, é sério rapaziada, como diabos uma coisa fofa dessa vai virar uma parada macabra É impossível Um dos clientes surge do meio da multidão Dá a Bonnie amigáveis tapinhas nas costas É o urso E ele diz para ela Ei Bonnie, minha velha amiga Eu tenho um evento que está chegando E eu gostaria de cozinhar um dos seus famosos bolos de red velvet Você não se importaria de dividir essa receita desse bolo comigo? Se importaria? E a Bonnie prontamente responde Ó urso, seu bobão, um chefe mestre nunca revela sua receita secreta Ah, agora entendi como isso aqui vai ficar macabro Ela não vai dividir a receita do bolo que ela faz Do que será que é feito esse bolo, hein? Meu Deus do céu, está tocando mó musiquinha alegre E eu estou ficando com medo real de jogar esse jogo Ok, agora é hora de cozinhar Agora sim a gente começa a jogar o jogo E como vocês podem ver, o gráfico é tão fofinho quanto o da introdução Bem-vindo à padaria da Bonnie Ajude a Bonnie a servir os seus clientes que estão com fome Com comidas extremamente deliciosas Parece que o nosso primeiro cliente é o urso Que está aqui em cima, que estava conversando com a gente Ou sim, se eu fosse você não comer esse bolo não, viu? Vai te dar uma infecção estomacal que não vai ser legal E ele quer um bolo de red velvet Que era o mesmo bolo que ele queria a receita Não, não come esse bolo não, urso Tá, então primeiramente pra gente poder cozinhar o bolo pra ele A gente precisa clicar aqui na bancada Pra começar a preparar a comida Aí a gente tem aqui embaixo os ingredientes Como leite, carne, ovos e por aí vai Só que antes eu preciso olhar a receita De como que faz esse bolo de red velvet Então parece que pra gente poder fazer esse bolo A gente vai precisar misturar Farinha, açúcar, leite, ovos Gordura, vermelho E tudo que há de bom Esses foram os ingredientes necessários para fazer Desculpa Vamos voltar pro jogo Então primeiro a gente coloca farinha no mixer aqui Depois açúcar Ovos Gordura E o que eu acho que é corante vermelho talvez Aí agora a gente vem e clica em mix E eu acho que tá misturando pelo barulhinho Ah, eu não consegui bater os ingredientes Porque eu esqueci de um pequeno detalhe Eu esqueci de colocar leite na receita O idiota aqui esqueceu de botar leite na hora de fazer um bolo É por isso que o povo te chama de jegue Ô seu animal Aí agora sim a gente clica aqui em mix E aí a gente pega aqui essa mistura Coloca aqui na forma E pra terminar a gente leva ao forno E o nosso bolo tá pronto Meu Deus Mas que forno potente hein Cozinhou o bolo em apenas um segundo Aí agora é só a gente clicar no urso Que a gente consegue entregar o bolo pra ele E nós temos mais um cliente extremamente satisfeito Agora me paga urso Pelo amor de Deus me paga Porque eu tô devendo uma giota Agora como vocês podem ver A padaria tá completamente vazia Porque eu tô sem clientes Aí a Bonnie teve uma ideia Vou cozinhar alguma coisa aleatória aqui Que se algum cliente chegar e querer ela Já vai tá prontinha pra ele comer Essa Bonnie ó Tentindo pro negócio Então a gente pode fazer mais um bolo de red velvet Pode fazer um donut Pode fazer essa coisa que eu não faço a menor ideia do que que é Ou a gente pode fazer um pão com carne Mas olha pro desenho do pão com carne Eu espero do fundo da minha alma Que essa coisa vermelha que a gente tá olhando Não seja a coisa vermelha que a gente tá pensando que é E que provavelmente é mesmo Tripas Tripas e sangue Eu tô falando de tripas e sangue humano E é exatamente isso que eu vou tentar fazer Eu vou ter que primeiramente colocar no mixer Farinha, leite e ovos Então farinha, leite e ovos Aí a gente já bate aqui Beleza, agora a gente tem que pegar a carne E trazer aqui para a tábua pra cortar Vamos pegar a faca, vamos fatiar E a gente faz essa gosma que eu espero do fundo da minha alma que não seja Vocês entenderam? Aí agora a gente pega aqui a massa E traz também aqui pra nossa tábua E a gente faz essa coisa esquisita Que é essa gororoba Aí aparentemente agora é só colocar essa maçaroca no forno E a gente consegue fazer um bagulho muito esquisito Aí a gente coloca agora aqui nos pratos Porque se alguém tiver interessado já tá prontinho E é exatamente isso que aconteceu Olha essa ursinha Ela chegou e ela quer exatamente esse pão Então a gente vem, pega o prato Entrega pra ursa E ela tá feliz, homem Eita, chegou mais um cliente Chegou mais um cliente E vamos voltar rápido Porque ele tá querendo esse pastre aqui Primeiramente a gente tem que colocar farinha, açúcar e gordura Vamos fazer esse trem rápido Porque tem um timing de paciência do cara Se eu não entregar em um determinado tempo Ele só vai embora varado de fome Então vamos misturar Aí agora a gente pega aqui essa gororoba Põe aqui Pega o rolo pra poder dar uma amassada Pra terminar finaliza com um pouco de gordura Porque gordura nunca é demais E pra terminar a gente leva pro forno E a nossa iguaria está pronta É só entregar aqui pro Zé Cachorro Ó, mais um cliente, mais uma pedida Dessa vez o cliente quer um donut branco Primeiramente a gente pega farinha, leite, ovos, açúcar E pra terminar a gordura Bate tudo Aí a gente traz aqui pra nossa tábua Pega o rolo pra poder dar uma amassada Depois pega essa forma pra ficar no formato de donut Beleza Leve isso aqui pro forno E quando o formato do donut estiver pronto É só a gente pegar um pouquinho de pó branco Coloca aqui E o nosso donut está pronto E podemos entregar aqui pra esse rapazinho Eita, mais um cliente está querendo Aquela carne gororobenta Então a gente põe farinha, ovo e leite E eu falei o trem na ordem errada Porque eu sou burro Em seguida pega a carne Fatia a carne pra virar a gororoba Cheio de sangue Traz a outra gororoba Põe na outra gororoba E leva pro forno Show de bola Vamos servir Caraca, mano Tem mais um cliente É hoje que eu pago a Jota E ele quer um bolo de red velvet também Opa Parece que eu terminei de servir todo mundo do restaurante Agora vim a correria do almoço É hora de ficar sério Eita, lasqueira Já vi que eu vou ter que fazer um monte de receita correndo Olha lá, começou, velho Primeiramente faz um donut Meu Deus, não para É muita gente, velho Farinha Açúcar Leite Rápido, rápido Ovos Gordura Bate Põe aqui Passa o rolo Forma Fogão White Entrega, entrega, entrega Pra quem? Entrega pra esse Carne Faca Farinha Leite Ovos Mistura Põe aqui em cima Fogão Gororoba Entrega Meu Deus, velho Não dá tempo, velho É muito pedido Mais miguaria pronta Pra quem que eu entrego Pra quem que eu entrego Entrega pra esse Não, era pra quem eu entrego pra esse Mas ele vai ficar mais irritado Vai, não, chega, chega Ser dono de uma padaria é horrível Quem sabe, pelo amor de Deus Quando é que esse jogo vai virar uma obra do satanás Que até agora Só tava me fazendo ter ataque de ansiedade Cozinhando pra um monte de animal esquisito Ufa Acabou essa correria Pelo amor de Deus, velho Esse horário de almoço é muito louco E pelo amor de Deus Quem é que come bolo e donut de almoço? O negócio mesmo é você mandar um PF sinistro Eis que aquele urso que tentou pegar a receita secreta com a gente Aparece de novo no restaurante Ah, dia difícil, hã? Mas tá tudo bem Todos nós cometemos erros de vez em quando E olha pelo lado bom Você conseguiu economizar nos ingredientes É, eu acho que não estou aprendendo a lidar com a padaria Eu fico feliz que você abriu a padaria É ótimo ter um lugar onde eu possa relaxar Eu nunca imaginei que nós viveríamos num bairro tão perigoso Eita, bairro perigoso Essa padaria kawaii Toda coloridinha Fica num bairro perigoso Quem será que é a fonte do perigo, hein? É tão assustador Pessoas desaparecendo sem deixar nenhum rastro É quase como se elas tivessem sido apagadas Ah, agora vai começar a ficar macabro? É, realmente tem sido muito assustador Tenha cuidado lá fora, urso Você também, Bonnie Te vejo por aí E assim, o urso vai embora Deixando a Bonnie para limpar a sua padaria Que está completamente suja De migalhas de pão e de bolo Porque esses animais são tudo um monte de Animal Foi um dia cheio Eu não gostei dessa risada Que risada do capiroto foi essa, menina fofinha? É hora de conseguir alguns ingredientes frescos É agora, né, rapaziada? É agora que vai começar o... Então vamos embora, então Olha essa tela de carregamento Mano Do nada O jogo mudou completamente Do nada A gente tinha um RPG Um gráfico fofinho Com visão de cima E agora a gente está Num 3Dzão macabro Do capiroto Com um urso desmembrado Sangue para todo lado Ai, caramba Maluco do nada Esse jogo Aí agora O jogo começa todo de novo Só que presta atenção na música É a mesma música Só que ela está num tom mais macabro Mais dark Mas aí como vocês podem ver A gente tem a mesma introdução Do início do jogo Só que olha que interessante Vem aquele urso pedindo a receita secreta Do bolo de Red Velvet Como a gente viu no início Mas agora A gente tem uma cena extra Que não tinha na primeira vez Que a gente viu a introdução Você quer saber? Você é o meu cliente número 1 Então eu vou utilizar Os ingredientes mais frescos Para fazer o seu bolo E adivinha quem é o ingrediente fresco? Papai aqui, né? E a gente consegue o final 1 de 5 ingredientes frescos Meu Deus do céu, velho Que bagulho bizarro foi esse Mas na hora A gente conseguiu ver Que esse jogo tem 5 finais diferentes E aí, ó A gente já volta Aqui para O modo 3D do jogo O modo macabro Cadê a mulher, velho? Cadê a mulher esquisita? Ela estava aqui Ela passou aqui, ó Calma, calma Tá, tem um papel aqui Eu não sei o que é isso não Só sei que eu peguei Ah, isso aqui, ó É uma mensagem O primeiro dia Quando eu abri a padaria Foi o dia mais feliz da minha vida Eu estava nervosa Porque não vinha nenhum cliente Mas a primeira pessoa Entrou e comeu Parecia que ela não tinha gostado muito Da comida que eu fiz Mas às vezes Era só o meu nervosismo falando É, talvez Era apenas o meu nervosismo Ela está ali, ó Ela está ali, ó Não Não, não, não Calma, fica paradinho aqui Que se eu acho que eu ficar dentro da minha jaula Ela não me mata, não Isso, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Ela está bem ali na frente, hein Ela está bem ali na frente Ó, tem um outro papel aqui Eu achei o papel 4 Não Não, ela está vindo Não, 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 não Isso aqui vai ser difícil, viu Vamos de novo, vamos de novo Galera Eu realmente acho que se eu voltar pra minha jaula Minha prisão Ela não me ataca Então a gente tem que ser rápido, ó Pega o primeiro papel Pega o segundo papel Depois eu leio tudo Depois eu leio Ela está lá na frente Ela está lá na frente, galera Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá Meu Deus do céu, mano Tem coisa demais aqui Ó, mais um papel, mais um papel Outro papel Ali tem uma porta com senha Mas não vamos olhar isso agora, não Cadê ela, mano? Cadê ela, velho? Eu não estou vendo ela, não Ela está cantarolando, ela está cantarolando Ela está ali, ó Está ali, calma, calma Meu Deus do céu, mano Do nada esse jogo fica macabraço Mais um papel, mais um papel Calma, calma, calma Ó, vamos voltar pra nossa jaula Peraí, peraí Não, 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 não Corre Não olha pra trás Corre Quase lá Estou aqui dentro, estou aqui dentro, moça Calma Olha, falta só mais um papel, galera Só mais um papel Sai daqui, sai daqui Sai daqui Eu estou de boa Estou de boa aqui, ó Na minha jaula Não me mata com esse facão cabuloso Só mais um papel, bicho Só mais um papel, galera Onde é que está esse papel? Onde é que está esse papel? Achei Achei o último papel, galera Beleza Agora vamos correr de volta pra nossa jaula Se você olhar pra trás E a gente conseguiu todas as seis notas Boni Ô, sotária Tem medo de você, não? Haha Estou brincando Tem medo sim, só Estou dentro da minha jaula Calma aí, calma aí É brincadeira, só Estou aqui dentro Relaxa Baixa esse facão, hein Você abaixa esse facão Então vamos ler as outras notas Que a gente conseguiu encontrar Faz duas semanas desde que eu abri a padaria Eu tive que restocar ovos no meu estoque hoje Eu comprei uma caixa cheia por 4 dólares Que roubo Infelizmente, ninguém veio comer hoje de novo Eu acho que as pessoas dessa cidade realmente não gostam da minha comida Três semanas e nem sequer um cliente Desse jeito eu vou ter que fechar a padaria Ninguém está interessado nas minhas comidas Então por que eu deveria me importar? Alguém bateu na porta hoje Era um coelho Com um machucado terrível Eu decidi deixar ela ficar um pouco dentro da padaria Para descansar 4 semanas E as coisas não melhoraram Aquela pobre coelha Eu fiquei 8 horas tentando curar seus machucados Mas eles estão ficando cada vez pior Ela continua ficando cada vez mais ansiosa também Eu estou tentando dar o meu melhor Mas não é o suficiente Eu espero que ela melhore logo Eu vou continuar tentando Caraca galera Agora a gente só tem uma frase nesse papel Todo manchado de sangue E o papel apenas diz Eu não sabia o que fazer Ou seja Essa coelha Foi pra vala Fazem 5 semanas já Decidi abrir a padaria Depois que um cliente entrou na minha loja Me perguntou O que era aquele cheiro maravilhoso? Bom A única coisa que eu preparei hoje Eram os pães Ahá Eu sabia que aquele pão Estava com uma gororoba no meio Muito esquisita A gente cantou essa pedra Ó No início do vídeo Ele chamou 5 outros amigos Para comer aqui Eles gostaram tanto dos pães Ele disse até Que contaria para mais pessoas Sobre o meu estabelecimento Sim Meu sonho finalmente se tornou realidade E nesses papéis então A gente consegue entender A história do jogo Como aquela fofinha criatura Foi acabar fazendo esse Esse tipo tão peculiar de comida Mas o mais importante É que se vocês observarem Cada um dos papéis Tem um número em negrito Então no primeiro tem um 9 No segundo tem um 4 No 3 tem um 1 E assim por diante Ou seja Vocês já entenderam Essa aqui é a senha Para poder acessar A porta que está Lá no final dessa sala Então Agora chegou o momento Mais tenso de todos É a corrida pela nossa vida Ela está vindo Ela está vindo Galera Calma 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 Ela está bem ali Olha lá Galera Ela me viu Ela me viu Está vindo para cá Está vindo para cá A pistola Calma Calma Estou aqui dentro Relaxa Mano Eu vou sair fora Assim que isso Beleza 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 Vai Vai Vaza 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 Calma Calma Vai Corre com mais Corre mais Corre mais Beleza Chegamos aqui Chegamos aqui E agora Beleza 9 4 Foi Conseguimos fugir Conseguimos fugir Caraca Mano A gente sai Vazar da padaria Você conseguiu escapar Da padaria da Bonnie Finalmente Livre Daquele lugar Terrível Mas nada Vai conseguir apagar Todos aqueles cheiros Terríveis E aqueles gritos Da sua memória Nada Você precisa Urgentemente Contar para as pessoas Da cidade Sobre os crimes Da Bonnie Hum Eu não sei Isso não parece Ser algo que a Bonnie Faria É Isso é uma pegadinha Ou coisa do tipo Hum Eu tô pensando sobre isso E a padaria tá me fazendo Ficar com fome De novo As pessoas da cidade Ignoram seus avisos Ninguém acredita em você Alguns até te chamaram De mentiroso Desde aquele dia Você vive com medo E paranoia Mesmo se mudando Para outra cidade Você sempre tem Um sentimento De suspeita Que alguém está Te observando Caraca A gente conseguiu Final 4 de 5 Que é medo Aí tem a Bonnie Me vendo da janela Mano Que medo E a gente conseguiu fugir Mas continua paranoico E ninguém Acreditou na gente Mas que beleza Tô felizão Parece que pra eu conseguir Os outros finais Eu preciso voltar Nessa primeira fase Onde eu tenho que servir Os animais Que eu tava tendo dificuldade E conseguir Atender o máximo De clientes possível Eu basicamente Tenho que ter um resultado Satisfatório Nessa hora do almoço Que vem geral Pedindo comida Maluco Eu tô indo tão rápido E fazendo tanta receita Que eu já decorei Todas as receitas Do jogo Eu sei exatamente O que eu preciso fazer Pra todas as comidas Eu tô muito rápido Boa Consegui atender Todos os clientes Perfeitamente Ninguém saiu Insatisfeito Aí o urso agora Tem até uma mensagem Diferente do que ele falou Da primeira vez Na primeira vez Ele fala Que é normal Todo mundo erra De vez em quando Só que dessa vez Ele fala Que eu mandei muito bem Que eu fiz Um trabalho Totalmente consistente No dia de hoje Aí agora A gente volta Pra parte macabra Mas se a gente Conseguir sair daqui Nós vamos conseguir Um final diferente Só que só pela primeira folha Que eu já consegui encontrar Eu vi que o número É diferente Da primeira jogatina Que a gente fez Ou seja Toda vez que a gente joga O código Muda Então a gente vai ter que pegar As folhas Tudo de novo Ai meu Deus do céu Lá vamos nós Pra mais cagaço Não sim Você tá sem os dois braços As duas pernas Tá doendo muito? Quaseada Já sei qual que é o próximo código Já sei Já sei Vambora 45379 Acho que a gente vai conseguir Um outro final Porque a gente conseguiu Atender bem os clientes De novo O nosso personagem Simplesmente foge Da padaria Você escapou Da padaria da Bonnie Finalmente livre Daquele lugar terrível Mas Nada vai poder apagar Todos aqueles cheiros Terríveis e gritos Das suas memórias Nada Você precisa avisar As pessoas da cidade Sobre os crimes da Bonnie As pessoas da cidade Entram em choque Com o que você disse Alguns em negação Outros tremendo de medo Como pode ser A comida Que a gente vem comendo Todo esse tempo A multidão Cercou a padaria Obrigando que Bonnie Se revelasse Eles até quebraram A porta E procuraram Por toda a parte interna Da padaria Mas Não acabaram Encontrando ninguém Bonnie Havia ido embora E ela nunca mais Foi vista de novo E assim A gente consegue O final Dois de cinco Que é um final Melhor do que O anterior Então Bom demais Dar conta E é lógico Que existe Um final Só pra quando Você não atende Absolutamente Ninguém na padaria O negócio é esse Você estica seus braços Aqui atrás da cabeça E espera Ninguém vai ser atendido Vai todo mundo Sair pistola Esse é meu tipo De trabalho Esse aqui é o final Cinco de cinco Isso aqui Não é a tela Do meu PC Tá não É do PC Do programador Desse jogo E a gente tem Essa imagem E essas pastas E É um final Muito estranho E eu consegui Mais um final Pra você conseguir Esse final Galera Você precisa Conseguir uma pontuação Muito alta Na hora de servir Os clientes Faz tanto tempo Desde que você escapou Daquele lugar infernal O que você viu O que você ouviu Tudo aquilo Te persegue Você quer mostrar Para as pessoas Dessa cidade Quem Bonnie Realmente é Mas Você não tem Evidências o suficiente Que provem Os crimes da Bonnie E acabem Com a sua reputação Você poderia Tentar invadir A padaria E roubar Evidências Que convenceriam As pessoas Da cidade Mas Você duvida Que Bonnie Deixaria que isso Acontecesse Tão facilmente Especialmente Quando ela sabe Que alguém escapou Agora Você se esconde Num local Mais secreto Da cidade Sempre de olho Naquele monstro Você sabe Que a melhor forma De conseguir evidências É pegando ela No ato Quando ela estiver Coletando seus ingredientes Você segura Sua câmera Firmemente Esperando Pelo momento Que ela vai atacar E assim A gente consegue O final 3 de 5 E nós conseguimos Os 5 finais Só que tem um porém Galera Existe Um último final Secreto Em todos os finais Aparece Esse número Aqui embaixo Que vocês estão vendo Ou seja 5 finais 5 números diferentes Que é Mais uma senha Pra gente poder Utilizar naquela porta Tamo de volta Na prisão de satanás Mas o bom é Que agora a gente não precisa Pegar os papéis Galera É só correr pra porta Vamos que vamos Eu tava ali Velho Mas que camper Do caramba Viu Agora sim galera Agora sim Boa Vamos só colocar aqui O código dos finais É 5 1 3 2 2 Deu Aconteceu Nossa Nós encontramos uma faca A gente vai matar a Bonnie Eita preulo O que vai acontecer Tamo com a faca Briga de espada Briga de espada Você tá lascada Bonnie Eu acho que a Bonnie Foi pra vala Caraca galera Aquele urso Que tava na jaula Com a gente Sem os braços E as pernas Você carrega o urso Desmembrado com você Quando você finalmente Consegue abrir a porta O cheiro de sangue Foge para dentro Da padaria Quando você sai Daquele quarto Amaldiçoado Obrigado Diz o urso Mutilado Fracamente As pessoas da cidade Ficam chocados Com sua história Alguns em negação Outros tremem de medo Como poderia ser A comida Que a gente vem comendo Todo esse tempo As pessoas da cidade Te acompanham Junto com o urso Machucado Para o hospital Você olha Aliviado Que finalmente Acabou O urso machucado Finalmente Pode descansar Confortavelmente Enquanto você olha Para o lado de fora Da janela Enquanto as pessoas Da cidade Se reúnem Um grande grupo Vai investigar A padaria da Bonnie Para ver O que aconteceu Depois disso tudo E assim A gente consegue O melhor final De todos Que é o final secreto Livre Quando a gente Finalmente Consegue se livrar Da Bonnie De uma vez Por todas Ela não Simplesmente Some Não Ela leva Uma facada Meu parceiro E esse foi A padaria Da Bonnie Com seus 5 Finais diferentes E o final secreto Caraca Levou muito tempo Para conseguir tudo isso aqui Galera Então por favor Deixe seu like E a história Pelos papéis É muito simples A Bonnie Abriu uma padaria Ninguém se interessava Pela comida dela Ninguém entrava lá Para poder consumir Os produtos dela Até o dia Que ela encontra Uma coelha machucada Ela deixa a coelha Se curar Dentro da padaria Mas dá a entender Que ou ela matou A coelha Ou a coelha Acabou morrendo mesmo Por causa dos ferimentos Aí ela pensou Ah Já que essa coelha Tá morta Vou fazer uma comida Com a carne dela Por que não? Excelente ideia Bonnie E aí quando o pessoal Da cidade Acaba comendo Essa comida Feita com a coelha morta Eles gostam E aí finalmente As pessoas começam A entrar na loja dela E consumir a sua comida E aí ela pensa Ah Então o segredo Para poder Eu fazer sucesso É usar a carne De gente morta Nos meus ingredientes E aí rola tudo isso Que vocês viram Bom vou ficando por aqui Galera novamente Deixa seu like Porque levou Bastante tempo mesmo Para conseguir todos Esses finais Eu conto com a apoio de vocês Até a próxima Falou e fui Mas agora eu vou ali Porque eu fiquei com vontade De comer um pão com carne Falou rapaziada Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau